Oi, pastor Lucinho, se um namoro cristão já aconteceu sexo, ele deve terminar o namoro ou não? Olha que pergunta é essa, então eu quero ler o que está aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz assim Para tudo há uma ocasião certa debaixo do sol, há um tempo certo para cada propósito debaixo do sol Nós sabemos que existem coisas fantásticas, sexo é uma das coisas mais fantásticas que existe no mundo É muito bom, é muito bom, né? Eu posso falar 19 anos casado com a Dua Maria e é berça de Deus Só que se você fizer na hora errada, você simplesmente morre Eu me lembro que uma vez eu fiz meio de comer manga verde Eu e um amigo meu pegamos manga verde, cortamos Com sal, né? Não, nós jogamos na panela com queijo frito Ah não, aí você queria morrer Com queijo frito, aí nós misturamos queijo frito com manga verde O meu amigo foi internado, ele não passou mal não Ele ficou dias no hospital, ferrou, acabou com o meu amigo Eu, eu costumava comer bode lá no Haiti, comi tudo quanto é coisa lá na Índia Então a comida ficou com medo de mim, eu não passei mal pela graça do Senhor Jesus Mas então você tem que saber que você provar coisa boa na hora errada, ela se torna coisa errada Eu acho que o namoro cristão, se começa assim, tem que acabar Pergunta para um engenheiro, se começar uma casa com uma fundação errada, se dá para continuar construindo Se ele falar que dá, dá para continuar o namoro Eu acho, sinceramente, o mínimo que o casal tem que fazer O mínimo, para eu ser pouco espiritual aqui É dar um tempo, é ficar sem se ver É ficar aí, sei lá, um mês sem olhar um na cara do outro Para se encontrar e falar assim Primeiro, será que a gente sequer deveria ter começado qualquer coisa? Segundo, se cismar de continuar, colocar que ao menor sinal de qualquer avanço de sinal Não precisa ser sexo Você tem que lembrar que sexo começa com um beijo, cara Começa com um abraço Sexo não é ficar nu e ir para a cama Ficar nu e ir para a cama é o fim do show Então você tem que lembrar o seguinte Caminhou para esse lado Já, olha aqui Nós temos um pacto O nosso pacto era, se a gente caminhasse para isso aqui de novo, nós íamos terminar E você está vendo que nós estamos pegando fogo de novo Não vai dar certo Um beijo Para eu continuar olhando você na rua E podendo te dar uma paz do Senhor Eu prefiro que a gente termine por aqui Eu sou muito radical nessa questão Porque eu já aconselhei casais que erraram a continuar E acabou que eu vi eles voltando para a cama Voltando, voltando, voltando Alguns amasearam Alguns casaram Alguns divorciaram depois Outros deram certo Mas foi pura misericórdia de Deus Então Minha palavra para você Começou errado Para tudo Para tudo Para tudo E vai rever a vida E vai ver se deve Se quer pensar Em voltar E vai ver se deve E vai ver se deve Tchau.